Na MGC 259, outro motociclista morreu depois de uma batida contra uma caminhonete. Lúcio Botelho Vaz era o piloto. Ele tinha 55 anos. O motorista da caminhonete, de 34 anos, estava com alguns ferimentos, segundo a polícia militar, e bastante agitado na pista, em estado de choque. Ele pedia socorro. Ele foi levado para um hospital, recebeu atendimento médico e, em seguida, foi liberado para outros esclarecimentos a respeito desse acidente. Testemunhas contaram para a polícia que ele seguia sentido a cidade de Gonzaga, onde, em uma curva fechada, teria perdido o controle da direção, foi para a contramão e bateu de frente na moto. Mas somente a perícia da Polícia Civil poderá confirmar as causas reais desse acidente.